Música 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 Porque por um tempo tá com o tempo tá com o tempo. Ela vai ser um nome de educações! Por amor é tudo! Por amor é tudo! Que se lembreça, eu silso comigo. Os chão de room de fundo e o chão de jovens. No meu direito, nos filhos, no chão, no sol. E o meu levo,-me só pode ser uma dor. E aí O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL